E aí, meu amigo empresário, gestor e vendedor, olha quem tá aqui do nosso lado, é, rapaz? Botini, Botini! Não precisa nem falar nada, já já ele também se apresenta pra quem não conhece, sabendo que eu acho que é muito difícil que alguém não conheça. Só pra você ter uma ideia, olha só, esse cara que vos fala aqui da TV do Vendedor, há mais de 20 anos atrás, eu fui apresentador do negócio Oportunidades do SPT em Campinas, sabe alicerçado em quem? Eles! Tiro Botini! André Orte, eu posso levá-lo ainda para um canal de TV que vende coisas. Uia! Mas não sei se é o Shoptime, no caso dele talvez seja melhor o Sextime. Ah! Gente do céu! A TV do Vendedor tem a proposta de trazer essas figuras, cara. Pra você, só pra você ter uma ideia, é, Ciro Botini por Ciro Botini, quem é? Vendedor com energia, entusiasmo, foco, workaholic, não para de trabalhar e não para de vender, 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 vender e não só pelo dinheiro, mas pelo amor ao produto, ao cliente, à minha marca. É um cara sempre voltado para criar novas oportunidades de negócios que sejam bons pra todo mundo. Você acredita, Botini, que o vendedor, a venda, é uma das principais e melhores profissões do planeta? Eu acredito não, eu tenho certeza absoluta, eu consigo enxergar isso com clareza. Quando você é vendedor, você conhece gente nova, você se depara com situações diferentes no dia a dia, a gente aprende muito, conhece gente nova, novas maneiras de ver o mundo, eu acho incrível ser vendedor. Você acredita que o papel do vendedor físico, o zóio no zóio, a presença física vai sumir? Nunca, eu amo isso, amo o olho no olho, embora seja um cara totalmente digital, eu amo a mídia digital, tem uma empresa que produz vídeos para campanhas digitais, mas eu não abro mão do olho no olho porque o olho no olho, só nós, seres humanos, conseguimos fazer, porque isso requer emoção, calor humano, verdade, olhar, aquela entrega, gerar empatia. A máquina não faz nada disso e nem nunca vai fazer, por isso o varejo físico não sobe. E por que que tem uma dicotomia nessa história, uma contradição, uma antítese? Porque quando a gente pega um jornal, a maioria das vagas para trabalho são vagas para vendedor, como é que você explica isso? Porque o comércio é o maior gerador de emprego no mundo todo, e quem é a mão de obra básica do comércio é o vendedor, portanto isso não vai acabar, não vai sumir. Agora, é claro que o digital, ele gradualmente, ele vai tomando espaço, vai tomando espaço, porque ele realmente... Até porque nós só estamos aparecendo na telinha aí do outro lado... Por causa da câmera. Do digital. É, e do cameraman que é muito bom. Sim, porque é filho dele, gente, ô meu Deus. Fala um oi para a galera, pode falar. E aí, galera, tudo certo? É esse, cara. Pois é, vocês viram o sotaque do Daniel, hein? Arrastado sinistro, né? Pois é, sinistro. Carioca, carioca. Mas, como eu estava dizendo, cara, o vendedor físico, ele não vai sumir. Por quê? Como você disse, no jornal, a maioria das vagas é vendedor, vendedor, vendedor. Mas o digital, gradualmente, por razões óbvias, ele vai tomando espaço. Ele vai tomando espaço porque ele deixa tudo muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rápido. Mas o comércio, ainda físico, representa 80% ou mais do varejo no Brasil e quase isso no exterior. Então, o online cresce muito, mas ainda é uma fatia menor. Na sua visão, na sua experiência, considerado hoje, gente, o maior vendedor praticamente do Brasil, da TV, o cara que mais dá retorno, nós estamos falando em 13 dígitos para uma tal de Shoptime, etc, etc. O principal defeito, o principal, o que eu posso falar de bracinho curto, que dá problema para o vendedor. Onde que o vendedor mais peca? Por que o vendedor não bate meta? Na falta, peca muito na falta de comprometimento. Eu vejo isso. O cara não está comprometido com a empresa, com a marca, com a venda do produto, com o encantamento do cliente. Ele não dá tudo de si. Ele não é vendedor, ele está vendedor e aí tem um problema. Por isso que eu sempre digo em palestras que eu tenho muito orgulho de ser vendedor. E só por causa desse orgulho que eu cheguei ao meu ponto atual de sucesso em vendas. Porque eu gosto. Eu me envolvo. Então, eu sou compromissado com o cliente, com a minha marca, com o meu produto. E é isso que eu noto que falta em muitos casos. Eu vou no restaurante, eu vou no mercado, eu vou numa loja. Eu vejo o vendedor. Ele, ele, falta aquele brilho no olho, como você diz sempre, né? BZ, BZ. BZ. Então, falta isso. É brilho no olho, é gostar. E entender que as dificuldades do dia a dia fazem parte. E tudo bem, a gente vai jogando, vai ganhando uma, perdendo uma, ganha mais uma e vai em frente. É difícil, né? Não é fácil.